Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Theune! E eu vou aqui com essa build, certo? Eu acredito que essa seja uma das builds mais fortes que eu posso usar no One, essa build é incrível e funciona bem demais, mano, só pra o IKG evitar fazerem gerador e o Classic Infectious, né velho, que é o foco desse vídeo aqui. Infectious Fright, basicamente, quando eu dou um hit a alguém, quando eu derrubo alguém, eu vejo onde tá todo mundo que tá em volta de mim no meu raio de terror, a pessoa vai gritar, tá ligado? Então eu vou saber. Com o poder do One, eu derrubo o cara já direto, eu já vejo onde tá outra pessoa, se tiver por perto, pra já sair correndo e já derrubar também. Então esse break é incrível, mano. E eu vou com essa combinação de addons, que pra mim é a melhor combinação pra ele, basicamente, o addon roxo faz com que eu consiga correr muito mais rápido no poder dele, e o addon verde faz com que eu consiga carregar o poder dele bem mais rápido, então ó, esse combo deles aí é destruidor, mano. Ele tem esse poder dele, que basicamente ele fica boladaço e ele começa a correr rápido pra caralho, só que é meio difícil de controlar ele agora, quando ele faz isso aí mesmo, ele fica boladão assim, daí ele sai correndo atrás de geral, aí eu tô usando Infectious, pra basicamente, quando eu bater em um cara, quem tiver por perto de mim vai gritar, então eu vou fazer um Lug ferrado, tá ligado? Então essa é a intenção, usar esse break aí, porque é muito forte pra ele, tá ligado? E pra pegar esse poder eu tenho que dar hit, então no início eu tenho que conseguir dar bastante hit, pra conseguir usar o poder o mais rápido possível e conseguir uma pressão absurda na partida. Geralmente os caras conseguem ficar atacando o pallet, pulando muita janela e tal, evitando um hit no início, mas a gente vai tentar ao máximo conseguir pegar esse hit, fechou, mano? Então o nosso intuito aqui é esse, certo? Vamos tentar jogar com o NA, vamos com o melhor perk pra ele, que é o Infectious, funciona bem demais esse perk, o bagulho é doido, mano. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho, Hawkins, que mapa maravilhoso, tudo que eu queria cair era no Hawkins, irmão. Juro pra vocês. Quando eu botei a procurar eu falei, nossa, tomara que caia no Hawkins, velho. Vambora, vai, vambora, vambora. Nosso Corrupts protegendo, eu tô safe com aquele gen lá, e eu tenho certeza que eles nasceram lá. Pra esse lado aqui eu tenho certeza, vocês querem apostar um milhão de reais? Eles estão por aqui, velho. Eles nasceram, geralmente nascem perto de gen e o gen bloqueia, tá ligado? Então eles podem ter passado por algum lugar por aqui, eu tenho que achar alguém bem rápido pra achar no início do Corrupt, tá ligado? Quanto mais rápido a gente achar, melhor. Porém, eu não achei ninguém, vou ter que pagar um milhão de reais agora pra vocês. Tomara que esse vídeo não dê muita view então, fiote. Tá ligado? Olha, tem gente aqui já, ok. Vambora. Hello, amiguinha. Já tá aqui fazendo gerador. Complicado é que esse mapa aqui tem mais parte do que chão. Aqui eu consigo o hitz... Nossa, não consegui, velho. Qual é, mano? O jogo me roubando aqui, o jogo me roubando, fiote. Aqui não tem saída, tá? Haha, outra pulando. Perfeito. E essa aqui já é free hit nessa classe aqui também. Certeza que é free hit. Haha, pulou. Não sei que ela tivesse balance land, mas aqui então. Free hitzada nela, perfeito. Ela vai me dropar um sanguinho agora, tá? Ó, ela dropou o sanguinho ali, beleza? E agora a gente já consegue pegar aqui, ó. Vambora. Ativar o tinker ali em cima, ok? Já vou subir ali então, velho. Vambora, 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 vambora. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou ligar o poder. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Ok, eu vou descer aqui. Com calma a gente derrubar ela, perfeito. Vambora. Tão correndo pra lá, ativar outro tinker lá. Mas eu vou vir pra cá. Eu não vou naquele tinker. Aquele gerador ali é uma bosta mesmo. Uh! Achei que ela ia virar direita aqui, mas ela só foi pra pallet. Ok. Não sei se foi uma boa play dela. Que ela dropou uma pallet que eu não precisava, né, velho? Mas se pá que ela fosse cair, né, mano? Então, pode ter sido interessante sim ela fazer isso, velho. Ela virou pra cá. Ok, ela vai correr aqui. Ela subiu? Hum... Ela subiu, ela desceu. Tá, será que eu consigo pegar daqui? Não, eu não vou conseguir. Ou será, ou será que sim? Nossa, não pegamos! Mas agora já foram as duas pallets, lindamente. Vambora, família. Vambora. Vou quebrar aqui, então. Esse loop é um dos mais fortes do mapa. Então, a gente conseguindo tirar ele aqui, tá safe, mano. Agora eu vou tentar pegar a Kate aqui. Ela tá na pallet, mas eu vou pegar ela sem caô. Tá, tentei ouvir se eu tinha... Meu Deus, ela se salvou no Power Struggle? Ela se salvou no Power Struggle, mano. Eu derrubei logo um cara que tem Power Struggle. Eu não acredito, velho. Não, mano. Tá dando tudo errado, fiote. Meu Deus, velho. Ok. Tudo bem, vai. Vamos tentar pegar o poder aqui, então, nesses caras. Tá geral machucado. Falta só um cara que não tá machucado, na real. Ela virou pra cá. Ela voltou, tá? Eu vou bater insta aqui. Ela não vai ter tempo de usar o Dead Hard, lindamente. Agora eu só vou pegar ela aqui mesmo. Primeiro gancho só agora. Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Você tá maluco, filho? A mina de Power Struggle de bobeira, mano. Eu vou dar um pop aqui. Aquele gen lá de cima eu não ligo de acabarem, não. Aquele gen lá é o que eu quero que acabem mesmo, viu? Ser sincero com você, irmão. Se for acabar o gol, não tem que ser aquele lá. Aquele lá é muito ruim de patrulhar, tá ligado? Porém, o cara fica preso lá, né? Então, até que é interessante. De qualquer forma, a gente fica por aqui. A gente vai pegar... A gente tá pegando os seguintes aqui mesmo. Pra ela tá com o poder carregado. Pra eles ficarem com medo de salvar, tá ligado? E agora eu vou olhar o gen de pra cá. Opa. 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 O pessoal ficou aqui? Ficou. Dropou. Ah, achei que ela não ia pular a insta. Ela vai até segurar o máximo aqui comigo. Ok. Só derruba aqui, então. Ninguém... Ah, gritaram sim, na real. Mas eu vou pegá-la aqui. Não vou atradar muito, não. Vou só pegá-la aqui mesmo. Beleza. Vambora, vambora. Não tem um gancho por perto. Ativaram outro tinker, irmão. Eu vou tentar ir lá, véi. Eu vou tentar brotar lá com o meu tinker. Eu não sei se vai dar certo, véi. Eu vou ligar o poder e vou lá. Vamos ver. Não. Já acabaram. Tá, eu não vou lá. Eu vou deixar acabarem aquele gem. Porque eu tenho dois caras aqui no gancho, tá ligado? Eu vou tentar pegar esse cara que tá aqui. Perfeito. Lindamente. Vambora. É isso, velho. Meu Deus do céu. Pega essa mina aqui e vou me enganchar. Não vou atradar. Não vou atradar porque senão eu vou acabar com a partida agora, véi. Mas, meu Deus, a partida não tá na minha mão, basicamente, véi. Eu consegui. Não sei como... Conterar esses caras aqui, véi. Ele, pelo visto, não acabou o gem. Aquele cara morreu no gancho. Será que ele vai salvar essa mina aqui? Salvou exatamente. Então, eu vou correr pra pegar o hit nessa deal aqui. Que eu já consigo pegar o poder nela. A galera ficou parada por algum motivo. Acho que ela tava eficaz. Sei lá o que ela quis fazer ali. Eu vou ligar o poder e vou atrás dessa deal então. Eu tô com um usador muito forte. Então, dificilmente ela vai conseguir fugir de mim aqui. Uou! Ela ficou na parida. É difícil dessa curva aqui, viu? Beleza. Conseguimos a down dela. E agora a gente pode voltar lá. Ela vai tá salvando a mina, ok? Exatamente, velho. Dá volta, dá volta, dá volta. Ela ficou parada por algum motivo. Ai, cara. Eu não consegui, velho. Vou dar volta por aqui. Ah, achei que ela ia... Nossa, achei que ela ia ficar na parit, velho. Uh, amiguinha. Toma esse... Esse 180 aqui, fiota. A Clash, por algum motivo, tá aqui? Será que a gente já desse pra pegar? Ela tá parada então. Ela só quer morrer mesmo. Dropou. Ela só ficou parada em GG, mano. Não entendi nada dessa partida, velho. Você tá maluco? O que foi isso, família? Tchau pra vocês. Tamo junto. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tá. É, como eu disse nessa partida da outra. Eles nascem perto dos geradores que estão brancos. Exatamente. Tem um cara ali já. Provavelmente já tem gente pra lá também. É, esse looping aqui é bem forte. Porém, a vida... Vamos tentar ficar por aqui. Caralho. A mina sumiu, filho. Ah, tá. Ah, ela tava ficando louca aqui. Ah, droga. Ela dropou, tá? Eles vão dropar meio safe, rapaz. Porque ninguém dá poder pro Oni assim. Ninguém dá hit pro Oni rápido, tá ligado? Ninguém dá esses hits bobo pro Oni. Então eles dropam mesmo sem querer saber. Igual o Bubba. Não dropar se ferra, né? É a mesma coisa aqui, mano. Se me der o poder rápido, eles estão ferrados. Por isso que eles sempre dropam. Então eu tenho que aproveitar disso. Caso eu não consiga o hit, eu pelo menos consigo com que os caras dropem paletes boas pra depois eu conseguir o hit, entendeu? E é isso, mano. Dei uma volta por aqui. Essa palete também é outra muito boa. Não quis dropar. Então aqui é hit. Se ela não dropar também é bom pra mim, né? Talvez até melhor. Eu já consigo mais poder. Eu não vou ficar mais nela. Eu vou sair daqui simplesmente. Eu vou olhar pra cá porque vai ter gente fazendo gem exatamente. A Nia já tá ali fazendo gem. Aqui não tem ninguém. Ela começou a fazer esse gerador agora. Ela vai usar o balance lane dela. Ela vai pegar a janela da check ali. Ok, deixa ela usar. Eu vou olhar pra cá. Eu tenho um mini 3G pra cá, então se eu conseguir proteger esse 3G aqui vai ser bom, velho. Dá um tempinho aqui e volta. Ok, ela ficou aqui me esperando. A não ser que ela tenha sprint. Nossa, ela tem sprint, velho. Ela tem sprint. Ela foi muito rápido pra janela, mano. Você é louco, filho. Ok, aqui ela já vai de base. Nice. De base não, né? Toma o hitzão. Alguém voltou pra cá? Voltou. É a hora que eu vou na Nia. Só que ela vai conseguir pegar a palete. Não tem jeito, velho. Eu posso tentar fazer uma play aqui. Yep. Mais. Lindo, 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 lindo. Perfeito, mano. Vambora. Já vou sair pegando ela aqui sem caô. Beleza. Eu precisava dessa down rápida, mano. Tem um gancho ali, porém eu quero botar ela mais pra cá, velho. Mais perto do meu 3G, tá ligado? Meu Corrupt vai acabar exatamente agora. Acabou. Não ativamos nenhum tinker ainda, então aqueles gancho lá nem vão estar acabando de ativar um tinker que eu sabia que ia ativar. Eu vou falar isso agora. Se algum tinker ativar, vai ser desse gerador aqui. Ok. Ela já volta por lá, tá? Então eu vou dar um pop aqui. Beleza. Vamos pegar o sanguinho dela. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela foi reto? Não, ela voltou pra lá, tá? Ela vai pegar a janela? Ah, não. Ela vai pegar o pallet. Ok. Eu dou um walkzinho aqui. E aqui a gente já consegue uma endgame nela lindamente. Vambora, fiote. Já conseguimos, então. Já vamos conseguir mais um pop e o gancho nela. Vai ser lindo isso aqui. Vambora. Dá ali gancho nela. Já temos um pop. Se algum gerador ficar no tinker, a gente já vai lá e já dá um... Eu vi que tem um cara naquele gerador ali. Porém, eu vou vir aqui que eu vi um cara aqui. Ele pode pegar distrito prevenido. Conseguir um hit já de bobeira. Lindamente. Já tô com poder de novo. Isso é incrível, mano. E agora eu vou dar uma olhinha pra esse gerador aqui, porque ele vai tá avançado. Exatamente. Inclusive, quase acabando, véi. Quase no tinker, quer dizer. Quase acabando, não. Mas quase no tinker. E o tinker é 70%. Tá? Salvaram lá. Eu não vou ativar meu poder ainda. Tem três caras machucados. Assim que eu chegar perto, eu acho que eu posso ativar. Porque por mais que a cara estadista esteja machucada, é bom a gente conseguir... Derrubar o mais rápido possível. Ó, sabia que ela tinha sprint. Ok. Eu não sei se eu vou conseguir derrubar essa mina. Eu acho que eu consigo sim. Exatamente, velho. Tem um cara pra lá. Se pá, ele vai tá lá avançando meu gerador. Se for difícil de pegar ele, eu ativo o poder já pra derrubar. Conseguir gancho é sempre importante, véi. Beleza. Ela já meteu o pezinho dela. Ela viu que eu voltei. Ela só vazou, mano. Você tá maluco. Eu tenho que proteger esse trijinho. Esse trijinho aqui tá muito bom, véi. Pra eu simplesmente não proteger ele, tá ligado? Vigou pra lá. Agora eu venho pra cá do nada. Nice. Linda curva, véi. Foi simplesmente perfeito, mano. Vambora. Simplesmente perfeito, velho. Tudo que eu precisava era derrubar alguém rápido agora. Eu vou botar ela aqui mesmo. Não, eu vou botar ela pra cá. É mais próximo dos genes. É mais próximo de eu conseguir patrulhar bem, tá ligado? Então, interessante eu botar ela aqui mesmo. Vambora. É, eu vou dar um pop nesse gene. Porque esse aqui é mais fácil de eu patrulhar. É, mas esse aqui tá muito mais avançado, né? Eu vou dar um pop aqui mesmo, vai. Vou dar um pop aqui. Então eles vão acabar salvando ela e já acumitando esse gerador, tá ligado? Então, né? Né? Beleza. Eu vou conseguir voltar lá pra pegar um sanguinho. Aqui tá cheio de sangue, porque o cara dropou sangue pra caralho, filho. Ok? Já vou dar um chutinho aqui também, né? Não custa nada. Aquele chutinho de bobeira. Já conseguimos, então, pegar o poder aqui, lindamente. Eles não vão ser meio doidos de passar aqui agora. Eles sabem que eu tô com poder, porque faz esse barulho pra eles. Tá, a fengue tá aqui. Eu vou ligar o poder e vou na fengue. Tô nem aí. Vou meter o locão e vou nela. Só que ela vai pegar uma zona boa, véi. Nossa. Uh, fengue! Nice demais, família. Lindo, lindo, lindo. Perfeita curva, véi. Vambora. É muito estranho fazer isso sem Shadowborn, véi. Muito esquisito. Parece que não vai pegar, mas pega, tá ligado, véi? Ok. Eles já vão colar naquele gen lá, então eu posso simplesmente dar outro pop agora. Poderia dar um chute nesse aqui também, véi. Só que eu não acho interessante. Não, eles não voltaram naquele gen. Então eu vou dar um chute aqui nesse aqui mesmo. Tô nem aí. Vou dar um chute aqui. Lindo, vambora. Falta mais um sanguinho. Lindo, consegui pegar. A Nia tá aqui, que eu vi que ela tinha ficado pra cá. Eu posso ligar o poder agora. Eu sei que ela tem Balance Landing. Ela não vai ter Sprint nem nada, nem Life nem nada. Ok. Consegui uma curvinha nela lindamente, véi. Não vou nem perder meu tempo, já vou pegar ela. Já vou pegar ela. Já pra ter outro pop, caso algum gen ative o Tinker. Olha como é que essa build é forte, mano. Não foi um gerador ainda por causa da minha build, véi. Muito bom, mano. Tá maluco. Ok. Tamo quase com o poder já de novo. Quase que a gente conseguiu carregar já o poder. Deu uma olhadinha pra cá. Ninguém voltou. Hum, na real voltaram sim. Que não parou de voltar. Alguém tocou aqui nesse gen. Opa, voltaram pra cá também, velho. Já vou dar um pop aqui então. Esse gen aqui, ó. O que eu mais tenho que dar pop é esse agora. Beleza. Aquele dado tá chutado ainda que deu pra ver. Se curaram ali, tá. Eles podem vir pra esse save da Nii agora. Eu vou dar uma averiguada pra cá. Ver se eu consigo ver alguém. Pra já ligar o poder e ir direto na pessoa. Agora tudo que eu preciso fazer é aplicar uma pressão de mapa. Eu vou ligar o poder. Eu já vi a Feng ali. Fingi que não vi, mas vi. Ela não vai ter o sprint dela. Eu posso simplesmente vir aqui nela agora, mano. Mas conseguimos a down dela. O Infectious fez a mina gritar ali em cima, se não me engano. Exatamente. Tem um cara aqui em cima, velho. Só que vai ser complicado de pegar aqui agora, mano. Ainda mais que ele já se ligou que eu tô aqui. Conseguimos então quebrar a portinha. Já vou sair descendo. Não tem caô não. Já sai descendo. Já vamos voltar lá pro nosso gerador. A mina tava ali, só que eu não vou querer ela agora não. É mais interessante eu pegar alguém pra cá. Então vou ficar por aqui mesmo. Ok, eu não vou quebrar essa parte, senão eu não vou conseguir derrubar ela. E aqui... Conseguimos, lindo. Tá, já sei a localização de todo mundo. Então a mina tá lá em cima ainda. Tem dois pra cá. Eu vou simplesmente pegar essa aniense que eu sei que ela não morre no gancho. Vambora. Eu acho que inclusive é a primeira dela, velho. Eu vou botar ela naquele gancho lá. Esse gancho aqui é o melhor pra mim, porque aqui não tem nada, tá vendo? Tipo, não tem absolutamente nada aqui. Então se eu estiver por perto e salvarem, eu vou conseguir um hit, tá ligado? O que tem ali é a janela da Shek, mas tá longe. Então salvando, eu estando por perto, eu já consigo um hit free aqui. Ainda mais se eu estiver com poder, hein, mano. Ok. É, não vou dar pop aqui, não. Ali também não vale a pena dar o pop lá. Eu sei que tá voltado inteiro. Eu vou dar um pop aqui, porque eu sei que eles vão estar avançando nesse gerador aqui. A linha tava aqui. Não, pior que não. Voltado inteiro, tá? Ok, mano. Eu não sei que gerador eu dou pop agora. Eu tô na dúvida, velho. Pode estar avançando aquele lá também? Não tão. Tá, eu vou voltar pra cá então. Eu vou dar um pop nesse gen aqui do meio. Vou só quebrar essa parede aqui. Beleza. Voltar esse aqui do meio então mesmo, senão meu pop vai acabar. Não vou dar pop em nada. Ok, vambora. Até que tá um pouquinho avançadinho, então. Já volto ele inteiro agora. Pop é maravilhoso. Olha que build incrível, tá? Tem uma linha ali. Tem a mina ali e tal. Eu já sei onde estão os três. Beleza, eu consegui avistar todo mundo. Eu posso dar uma tese nessa linha, porque ela tá perto do meu gancho. Agora eu posso voltar do nada. Ih, não me viu, Nia. Não me viu, Nia. Não me viu, Nia. Not today. Agora eu vou tunelar a Nancy. Que nela eu vou conseguir todos os ganchos. Dois ganchos em cada um deles, tá? Então eu vou tunelar essa Nancy. Eu não sei se é uma boa ideia. Não, não. Eu não sei se é uma boa ideia, porque ela pode ter o DS, né? Ela pode ter o DS. Ela já gastou essa palha aqui? Não. Ok. Eu vou bater nessa linha então, que eu vou conseguir o poder. Lindamente. A outra vai ter que passar pro save da mina lá, então. Eu posso administrar isso. Ela pulou aqui. Vou dar a volta por aqui. Beleza. Opa, beitada. Ela tem que ter um dead hard agora, senão ela não consegue. Não tem dead hard. Eu vou deixar ela no chão então. Porque o meu foco é ir na Nancy agora. Vamos naquela Nancy, velho. Ou a gente mata alguém já. Não, eu vou matar alguém já. Sabe por que eu vou matar? Porque vão ter três pessoas pra fazerem cinco geradores. Eles estão ferrados. Eu ainda vou dar um pop aqui, ó. Ah, não. Ela não morre, não. Ah, então... Então, lindo. Não, pera. Não tá fazendo sentido pra mim. Caraca, ok. Vai, vamos só jogar então. Eu jurava que ela já morria. Ok, tudo bem. É a vida, vai. É a vida. Deve ter mais um cara, então, sei lá, que falta. De qualquer forma, eu vou patrulhar por aqui. Que eu sei que eles vão estar se curando meio longe de onde eu tava. Então, eu tô dando uma voltinha por aqui pra ver. A Nia acabou se matando no gancho. Então, foi a mesma coisa que ela morrer. A lenda, velho. Ok, mano. É, então, a Nia acaba morrendo assim. Vai que ela entrou no struggle, velho. Ok, já vi essa fang aqui. Lindamente. O outro gritou lá. Vamos fazer uso do nosso Infectious aqui. Esse perkzinho maravilhoso. Pô, não é o que eu tô falando. Eu bato em alguém, vejo onde o outro cara tá. E passo-lhe o Sanafo. Ela passou pra cá? Passou, 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 passou. Ah, acabou meu poder. Não acredito, velho. Que triste, mano. Não consegui ver essa Nia, velho. Ela jogou bem aqui, mano. Ok. Eu poderia até pegar aquele cara lá. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque ela vai ficar muito tempo aqui comigo. Ela tá no looping muito bom, velho. Vou dar a volta por aqui. Vem pra cá. Talvez a gente consiga. Mas acho que não consegue, não. Nossa. Ok. Então, aqui a gente vai conseguir. Talvez, velho. Ah, conseguimos. No limite do limite, mas conseguimos. Vambora, velho. Nossa senhora, mano. Beleza. O que essa menina tá fazendo? Ela vai voltar pra atacar? Não. Provavelmente ela não vai me loopar aqui, né? Ela vai pegar esse looping pra cá. Esse looping aqui tá bem forte, velho. Não tem como eu pegá-la aqui sem poder. É impossível. É impossível eu pegá-la aqui. Só que como a outra ainda tá no chão, eu posso cometer essa Chase aqui. Sem problema, tá ligado? É bom que ela me dá uns pontinhos, velho. Beleza. Aqui tem palitinho. Pra cá, ela tá acabando os recursos dela. Ela gastou essa palitinho logo no início. Foi como eu falei. Conseguindo palitinho no início, eu posso me garantir down mais pra frente da partida. Só esperar o Dead Hard. E aqui ela vai de base. Já sei onde tá localizando as duas, mas eu vou pegar essa menina e vou matar agora. Agora vão ter duas pessoas pra fazerem cinco geradores. Meu Deus, olha como é que essa build é incrível, família. Você tá maluco, filho. Ela não tem chance. Ela já usou os prints dela pra lá. Quis nem saber de nada. Quis nem saber de nada, fiote. Prim. Vambora, fangzinha. Já vou ligar o poder pra ir nela, velho. Eu sei onde tá a outra. A outra tá ali naquele gerador, velho. Vambora, vambora, vambora. Lindo. Agora eu vou voltar lá. Ela não gritou porque ela foi pra longe de mim. Ela fez de propósito. Eles sabem que eu tenho factions, então se eu... Opa, opa, opa. Lau. GG. Eu sabia que ela tava aqui. Eu vi o rastrozinho dela ali, mano. GG. É, eu buguei porque ela tinha entrado no estrogue direto no primeiro gancho, mano. Por isso que eu achei que... Por isso que eu tinha bugado. Achei que ela ia morrer por conta disso. Mas não era. Agora sim, ó. GG pra essa amiguinha aqui. Vai pra... Última dela. Agora é só faltar na fang e pegar ela, mano. Vambora. Dá o último pop da partida. Not today. GG, fiota. É, é, é. Not today, velho. Nossa, olha isso, mano. A gente patrulhou muito bem esses geradores, velho. Não tinha o que eles fazerem, mano. Você tá maluco, filho. Ó, ainda vamos dar outro pop. Não, esse aqui vai ser o último. Esse aqui vai ser o último. Vai, vai, vai. Aê, demo. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Duas pazes aí com uma, né? Essa build aí é destruidora. Maravilhosa de usar. Usem que o bagulho é doido, mas... É bem estratégica, tá? Isso aí você tem que usar da forma certa. Senão... Acaba dando bosta. Fechou, mano? Essa build aí é difícil de usar, mas quando dá certo, olha o que acontece. Nenhum game feito. Eu distribuí muito gancho. Dois ganchos em cada um. Foi lindo. Só aquela linha que se matou, né? Ela deu bosta. Bom, fala aí embaixo, tá bom, nos comentários se você quer que eu traga... Qual clima que vocês querem que eu traga? Se você quer que eu traga mais One, quer um Trapper, sei lá. Um clima aí que eu nunca mais trouxe. Fala aí embaixo que eu vou estar trazendo. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço. E aí Tchau.